Hoje é Black Friday. É um dia especial e você está aguardando para comprar um monte de coisas, né? Tem um monte de gente esperando os grandes descontos em todas as lojas. Inclusive, tem uma galera que fica esperando descontos em cursos. Pois foi pensando nisso que nós do Curso em Vídeo estamos fazendo o nosso mega saudão de cursos técnicos. Você conhecia o Curso em Vídeo? E se já conhecia, fica quietinho e assiste até o final. Nós aqui no Curso em Vídeo temos vários cursos, todos na área de tecnologia. Dá para você aprender a programar, a criar sites, aplicações. Também tem curso para quem gosta da parte física do computador, para quem quer montar um PC, montar uma rede em casa. Também dá para aprender criação de banco de dados, marketing digital e muito mais. E nessa Black Friday, só nessa Black Friday, todos os nossos cursos, eu disse todos, e olha que são mais de 20 cursos. Todos eles estão com 100% de desconto. Você não ouviu errado? 100% de desconto. Ah, mas precisa ter cadastro? Não. Eu vou precisar colocar meu CPF ou o número do meu cartão de crédito? Ah, então já sei. Você vai me dar só uma aula de demonstração e depois eu vou ter que pagar todas as outras. Não, 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 não. Nessa Black Friday do Curso em Vídeo, todos os cursos estão 100% grátis. Calma aí, ajuda o tio. Se você já conhecia a gente, não comenta nada aqui embaixo. Pois deixa eu te contar quais são os cursos que a gente está liberando aqui. E eu separei eles por área de interesse. E os links estão todos aqui embaixo do vídeo na descrição. É só escolher um ou mais dos cursos e clicar agora. A gente tem cursos sobre fundamentos da programação, onde você vai aprender a base de algoritmos. Você deve ter problema com algoritmo na faculdade ou no colégio, né? Pois a gente tem um curso bem detalhado, bem explicado. Também temos cursos de fundamento de programação orientada a objeto. Nós temos também vários cursos de desenvolvimento para web. Curso de HTML5, CSS3, as tecnologias mais recentes. Temos também curso completo de JavaScript. Também tem PHP e programação orientada a objeto em PHP. E nós estamos em andamento com um curso sensacional de WordPress. Um gerenciador de conteúdos poderosíssimo, que vai fazer você criar um site sem precisar aprender a programar antes. Na sessão de linguagens de programação, a gente tem várias possibilidades também. Além do PHP que eu já citei, a gente tem linguagem Python. A gente tem parte 1, parte 2 e parte 3 do curso. Também temos uma lista de exercícios com mais de 100 exercícios já disponíveis. E exercícios resolvidos. Também temos curso de linguagem Java. Não confunda Java com JavaScript, mas os dois a gente tem aqui no curso. E também temos programação orientada a objeto em linguagem Java. Agora, se você gosta mais da parte de arquitetura, a parte física dos computadores, nós temos um curso de montagem de computadores, um curso de hardware, um curso de redes de computadores, onde você vai aprender vários fundamentos, inclusive cálculo de subredes, que é um sofrimento na faculdade. E nós também estamos em andamento com um curso de Raspberry Pi, que é um computador baratinho, do tamanho de um cartão de crédito, e que você vai poder transformar na sua máquina para aprender a programar. Agora, se você está achando nossos cursos muito técnicos, não entendeu essa sopa de letrinha que eu falei, a gente também preparou aqui para a nossa Black Friday, com 100% de desconto, cursos de Word, Excel, e os primeiros passos no sistema operacional Linux. Todos os links estão aqui embaixo também. E além de todos esses cursos que eu falei, a gente ainda tem curso de banco de dados, curso de fundamentos em bases numéricas, se você tem algum problema com binário, octal e hexadecimal. Temos também um curso completo de marketing digital. A gente fala também sobre Maltic, que é uma ferramenta gratuita para automação de marketing. E além disso, ainda tem vários outros vídeos falando sobre profissão do programador, sobre o mundo da programação, sobre o mundo da tecnologia como um todo. E não perca tempo. Se você gostou de algum desses cursos, não perde tempo, cara. Clica no link que está aqui embaixo. Cada curso tem um link. E eles estão com 100% de desconto. Não espera. Não fecha essa aba e fala, ah, depois eu vejo esse curso. É dia de Black Friday. É dia de aproveitar. São cursos com uma qualidade profissional que estão nessa ótima oportunidade com 100% de desconto. Ah, meu Deus, você já conhecia o curso em vídeo, né? Você já sabe que nossos cursos são 100% grátis, são disponibilizados gratuitamente para a comunidade. Isso a gente faz há muitos anos, desde 2012. Mas é que hoje, Black Friday, todo mundo tem que ter aquela sensação de que está levando vantagem, está ganhando alguma coisa. Então, eu quero te pedir para você que conhece a gente um imenso favor. Compartilhe esse vídeo da nossa Black Friday em todas as suas redes sociais. Ajuda a divulgar o projeto do curso em vídeo para essa galera. E se você já conhecia o curso em vídeo e não sabia que a gente tinha essa quantidade imensa de cursos, aproveita, a partir de hoje, para você fazer o seu curso, para você acompanhar aquele conteúdo legal que a gente está criando para vocês. E, ó, se você compartilhar isso nas redes sociais, seja no Twitter, no Instagram ou no Facebook, marca a gente. Procura a gente aí na rede social. Meu nome é Gustavo Guanabara. No Twitter, eu sou arroba Guanabara. No Instagram, arroba Gustavo Guanabara. A gente também tem o arroba Curso em Vídeo. No Facebook, é só me procurar. Eu sou Gustavo Guanabara lá também e a gente tem a página do Facebook. Na hora que você compartilhar, marca a gente. Vamos transformar essa Black Friday numa grande oportunidade de divulgar o curso em vídeo. É isso que eu peço encarecidamente para você. E se, por acaso, você conhecia o curso em vídeo, estava lá no início e pulou para o final para saber o que é, assiste esse vídeo desde o início. Vê se não vale a pena você compartilhar ele com as suas redes sociais. Bota lá naquele teu grupo do WhatsApp e do grupo da faculdade ou daquela galera que estuda junto no Discord. Ajude o curso em vídeo a ser mais conhecido aí na comunidade de tecnologia. Esse é o grande favor que eu estou pedindo para você. Um grande abraço e até a próxima.